Esse confronto aconteceu na cidade de Nazário porque a polícia recebeu várias denúncias de que tinha um suspeito por nome Daniel morando na cidade de Nazário. Mas aquela moradia falsa, sabe? Que você vai lá, o cara vai lá, aluga a casa, enche de munição e começa a receber ordens e ali ele organiza, conhece a cidade, conhece a agência bancária, escolhe a agência bancária. Então nem deu tempo desses caras agirem, mas no momento que a polícia chegou lá, que a Rotam chegou lá, esse Daniel estava sozinho. E houve um confronto com a polícia, Silvia. E pra gente saber mais como aconteceu essa ocorrência, ao nosso lado aqui está o tenente Daniel Rezende. Boa noite, tenente. Como é que foi? Vocês tinham essa denúncia, foram até essa casa e como é que foi lá? Muito boa noite. Bom, de início recebemos informações, via Rotam Denúncia, pelo 99532 3734, de um criminoso envolvido em explosão de cartas eletrônicas, ele estaria omisiado em uma residência na cidade de Nazário. De imediato, nossas equipes foram até o local, até essa cidade, realizaram o cerco onde estava esse criminoso e durante o adentramento, nossos policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo. Foi necessário o revídio a essa injusta agressão. O criminoso, ele foi atingido, foi solicitado o socorro. Esse criminoso foi atingido, ou foi atendido, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O que foi encontrado de ilegal lá nessa casa? Bom, de ilegal foram encontradas três emoções, uma emoção, três explosivos do tipo metalom, foi encontrado um quilo de maconha, valores em espécie e também um armamento calibre 9mm. Ele precisou de uma pistola. Boa coisa na cidade, ele não queria? Claro que não. E tinha várias passagens pela polícia, inclusive em desfavor de instituições financeiras. Há anos, Silvia, muitas agências bancárias fecharam por não dar conta, né, de ficar nesse... Os bandidos vinham, explodiam a agência, roubavam dinheiro, depois a agência vinha, consertava tudo e colocava tudo para funcionar. Por muitos anos, muitas agências fecharam, né? Essas não, essas foram salvas. Agora não se sabe se era em Nazário ou se era na região, mas pelo menos menos uma agência na mão dos bandidos aí, né?